E agora, e daqui a pouquinho a gente vai conversar com o médico, o doutor Renato, vamos falar sobre o dia mundial dos rins, vamos falar sobre as ações que vão acontecer aqui em Três Lagoas, e daqui a pouquinho a gente vai falar dessa data tão importante das ações, como que está o tratamento para as pessoas que têm algum problema nos rins aqui de Três Lagoas, já já, todos os detalhes. Porque a gente fala agora sobre o Março Lilás, hoje, né, nós vamos falar sobre o Março Lilás, que é o mês de conscientização da prevenção do colo do útero, gente, doença que acaba sendo ofuscada aí pelo câncer de mama. Neste mês, várias ações estão previstas para as mulheres, e quem tem as informações para a gente sobre o Março Lilás é o Israel Espíndola. Pois é, Ana Cristina, é a quarta doença que mais mata mulheres no Brasil, e diante deste cenário que a Prefeitura de Três Lagoas realiza o Março Lilás. Inclusive, já falamos aqui sobre o setor da assistência social, mas hoje vamos falar do Março Lilás, da saúde. Ao meu lado, Natália Salesi, ela que é coordenadora da Unidade de Saúde da Família do Bairro Paranapungá, para falar aí desse Março Lilás. O objetivo, Natália? Olá a todos, bom dia. Então, a campanha do Ministério da Saúde, ela acontece em todo o Brasil, e aqui em Três Lagoas, as unidades de saúde vão estar abertas durante os sábados do mês para atender essa população. As mulheres de 25 a 64 anos para procurar as unidades de saúde e realizar a coleta do exame de preventivo. Agora, durante o outubro, o Rosa, que fala-se muito do câncer de mama, e acaba ofuscando um outro problema, que é o câncer de colo de útero. E é para isso que serve o Março Lilás? Isso. O Março Lilás, ele veio exclusivamente para a gente lembrar dessa questão da saúde da mulher, para que ela pare ali um pouquinho e lembre desse exame, que ele é extremamente importante. Como o próprio nome diz, é o exame preventivo, que ele vai fazer o rastreio do câncer de colo de útero, que ele acomete a mulher em todas as faixas etárias da vida dela, só que ele é mais prevalente nas mulheres de idade jovem. Então, por isso que a gente começa a coleta a partir dos 25 anos de idade. Agora, Natália, é a quarta doença que mais mata mulheres. Como é que está esse cenário aqui em Três Lagoas? A nossa realidade hoje é que a gente, infelizmente, tem uma baixa procura das mulheres para realizar esse exame. As unidades de saúde tentam trazer essas mulheres para poder fazer a coleta, mas a gente não tem uma boa adesão. É um exame ginecológico, ele é um pouco incômodo, mas é um exame rápido, ele é indolor, mas, mesmo assim, a gente tem uma baixa procura. Estima-se que a gente tem uma faixa dentro da nossa população em cerca de 15% a 20% das mulheres pode desenvolver o câncer de colo de útero. Para essa doença, existe um tratamento, existe uma prevenção? Sim, existe. O câncer de colo de útero, ele é predominantemente transmitido através do vírus do HPV. A gente tem hoje a vacina, que era disponibilizada no Calendário Nacional de Imunizações, que é feito nas crianças, a partir dos 9 anos de idade, e ele é transmitido pelo vírus do HPV por relação sexual. Então, a gente imuniza as nossas crianças e adolescentes para quando, na vida adulta, iniciarem atividade sexual, eles não desenvolverem a doença. E é óbvio também o uso do preservativo durante todas as relações para evitar essa transmissão. Vamos só ressaltar, então, as mulheres de qual faixa etária que devem procurar essas unidades de saúde durante esse mês de março, não só no mês de março, mas durante todo o ano. Isso. Então, a mulher, ela deve coletar esse exame, é muito importante, uma vez ao ano, e as mulheres entre 25 e 64 anos. E é muito importante isso que você falou, não só agora no março lilás, mas o preventivo, ele é um exame que ele é ofertado durante todo o ano, em todas as unidades de saúde e com horários flexíveis para que essas mulheres possam fazer. É um exame rápido, em dolor, ele não exige nenhum preparo, como um jejum, por exemplo, como os exames de laboratório, ela vem até a unidade, recebe as orientações e faz o exame. É coisa bem simples e rápida. Tá certo, Natália. Obrigado pela informação. Lembrando que durante o mês de março, haverá uma ação em especial em várias unidades de saúde da família, aqui em Três Lagoas, e toda essa programação está disponível em nosso portal. www.três.com.br